E aí, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal IndiePlay, eu sou o Rafone. E bom, hoje a gente vai fazer uma coisa que eu não costumo fazer há muito tempo aqui no canal, que é fazer uma leitura de comentários, né, e quem sabe, possivelmente, dar algumas respostas, né. Bom, pra você aí que tá por fora do canal, que sempre tem um, né, sempre tem um que tá por fora. Impressionante. Claro, né, ninguém é obrigado a ficar me assistindo, né. Mas é engraçado que o cara, ele tá jogando no WS, mas ele não consome o conteúdo do WS, né. Aí que a gente vê que não são todos, mas boa parte da comunidade de Worspeer é meio desconexa com esse negócio de conteúdo de YouTube, né. Claro, não estou generalizando dizendo que são todos, né, mas existe uma galera que realmente vive, assim, no mundo da lua e tal. Enfim, então pra você que tá meio por fora, recentemente eu anunciei aqui no meu canal que eu vou começar a reportar jogadores que não estão seguindo os termos de conduta do Worspeer Online, tá. Então, sim, eu vou começar a reportar. Na verdade, já estou fazendo isso, tá. E quando eu anunciei isso, no vídeo passado e no vídeo retrasado, um monte de gente, um monte de jogadores que estão agindo fora da conduta, né, dos termos de conduta do Worspeer Online, surtaram, surtaram. Como, sabe, como se eu tivesse anunciado, como se eu tivesse... Parece que eu coloquei uma arma, assim, na cara do cara e eu falei assim, ó, se você não fazer o que eu tô mandando, você vai, sei lá, perder sua vida. Parece que eu ameacei a vida do cara, tá ligado, mano. Não é um jogo online, o cara tá só jogando do jeito que ele quer, que não é pra jogar do jeito que a gente quer. Digo assim, você pode jogar do jeito que você quer, mas desde que você não infringe as regras do jogo. O maior exemplo disso sou eu, né, como todo mundo já sabe. Eu já fui aí, mais de uma vez, mais de uma vez eu já fui punido pela empresa por fazer algo que, na maioria dos casos, eu fiz sem querer ou fizeram comigo, né. Então, enfim, quem é da antiga e das antigas do canal sabe o que eu tô falando. Sabe que eu já fui mais de uma vez prejudicado no jogo por jogadores, né, e em alguns casos, de forma injusta, não tô dizendo que foi o último, tá. O último realmente foi uma cagada que eu fiz. Mas, enfim, eu não quero entrar em detalhes, a gente vai ler os comentários do vídeo, né, que tem muita gente comentando, né. Essa coisa foi também que me surpreendeu, porque até então, até mais ou menos umas três semanas atrás, três, quatro semanas atrás, eu tava fazendo um vídeo normal que eu sempre fiz aqui, de War Spin Online, trazendo conteúdo que sempre, de alguma forma, é interessante do jogo. E a galera mal comentava, né, mal dava like. Não, like tava bacana, né, tava ali parelho. E quando eu anunciei, né, essa medida extrema que eu passei a tomar, um monte de gente começou a comentar e tal, né. Enfim, enfim, vamos pro que interessa, vamos ler os comentários aqui, ó. Beleza? Eu não sei se eu vou ler todos os comentários, tá, porque tem mais de cinquenta comentários. Então, não sei se eu vou ler todos, mas vamos pegar aqui alguns aqui pra gente ler. Beleza? Bom, o Wesley, né, foi um dos poucos que comentou de maneira mais, assim, carinhosa, né. Então, obrigado aí, Wesley. Ele falou obrigado. Graças a você, eu sei como montar um chá. Não sei se ele foi irônico também, porque tem muita gente que me zoa porque diz que eu não sei montar chá. Claro que a gente sabe que é só zoação mesmo, porque, enfim. Mas, cara, obrigado aí pelo comentário. O Beto Luiz, mesmo, engraçado mesmo, é o Bárbaro se transformando em um NPC e indo pra cidade dos elfos, né. Então, no caso, foi do meme, né, que o pessoal da empresa fez do primeiro de abril, né. Primeiro de abril. Então, realmente, o cara lá se transformava em um elfo. Bacana, bacana. O Romulo IP, comentando uma coisa que muita gente tá comentando, né, que o drop da Masmoa tá bem escasso e realmente tá bem escasso mesmo. Assim, eu tô fazendo poucas vezes, mas eu cheguei a dar uma farmada ali de leve com o meu caçador ali, fiz o A5X e tal, e realmente não tá vindo nada, velho. Tá bem escasso mesmo. Então, acho que muita gente tá sentindo isso, deve estar esperando aí a semana 2X, né. A semana de drop 2X. O Jones. O Jones War Spear, ele comentou, continue assim, Rafone, continue vingando o Kiko. Agora eu te pergunto, e o Kiko? E o Kiko? Mamãe? O Kika tem a ver com isso? O Xangai TV, né, que assim como o Jones, são criadores de conteúdo dessa nova geração, né, galera aí que começou a gravar conteúdo aí de um ano e meio, dois anos pra cá, né, mais ou menos, se não me engano. Posso estar falando besteira, mas me corrijam aí, né. Eu não sou o dono da verdade, então posso estar enganado, mas o Xangai, ele tem canal que ele grava com o Paladino, né, ele comentou, sim, é indie, né, eu acho que ele quis comentar indie aqui, não sei. Ficou claro que você quer prejudicar cada jogador mencionado em vídeo. Se fosse somente o vídeo formativo, a qual estaria abrindo os olhos dos novatos, e entre outros, poderia ao menos borrar o nick. E sim, ficou explícito que tudo isso que você está fazendo é somente porque já foi penalizado. Boa noite. Então, Xangai, eu mudaria um pouquinho essa tua frase aqui, tá. Primeiro, eu tiraria o prejudicar por penalizar, porque o que aconteceu comigo não foi que me prejudicaram, eu fui penalizado mesmo por algo errado que eu fiz, ok. Então, se tem gente no jogo, se tem jogador no jogo que está fazendo coisas erradas sobre as regras do jogo, de conduta no jogo, eu não estou prejudicando eles. Eu estou penalizando eles de alguma forma, né. Na verdade, eu estou até alertando, porque se eu não quisesse alertar, se realmente eu for... Ah, eu quero prejudicar. Eu fazia tudo isso, ó. Caladinho. Então, a partir do momento que eu fiz o primeiro vídeo, e todo mundo viu o primeiro vídeo, muita gente está vendo, fala, ó, já estou uma coisa... Isso aí já serve de um alerta para quem eu não flagrei ainda. Entendeu? Então, não é bem por aí, né. Está prejudicando. Eu acho assim, a partir do momento que o cara já decidiu fazer algo que não está certo, sabendo que está errado, ele já se prejudicou, mano. Porque, assim como eu estou denunciando, qualquer outra pessoa pode ir lá denunciar, velho. Entendeu? Agora, aquela coisa que eu já comentei na live que eu fiz. Como eu sou criador de conteúdo, aí fica bem... O negócio fica escancarado, fica visível. Olha ali, ó, o que ele está fazendo. Né? Agora, né, se eu fosse só um jogador que não grava, que não coloca a cara numa câmera e fica ali só jogando com o Nickzinho, ninguém sabe quem eu sou, como eu sou, aí eram outras coisas, né. Outros 500, né. Não? É, tipo, eu poderia também colocar uma foto de um personagem do Kimetsu no Yaba no meu... E assim, a questão de fazer um vídeo informativo, embora, Xangai, embora, quem está ali direto no jogo recebe uma mensagem direto no chat global da administração do jogo, que é aquela mensagem lá. Informamos, caros jogadores, informamos que é proibido a troca e venda de conta, né. Então, se o cara nunca viu uma mensagem dessa, é complicado, né. A própria administração anuncia isso no chat global, entendeu. Então, não é como se fosse totalmente necessário, embora, seria interessante, talvez eu faça um vídeo assim, embora eu já fiz isso no passado, no passado eu fiz um vídeo, entendeu. Só que é aquela coisa, né, o tempo passa, né, pessoas novas estão chegando e tudo mais. Bom, o extremo, ele colocou um comentário, inclusive foi ontem, eu respondi o comentário dele, então eu não vou ler aqui no vídeo, se vocês quiserem vão lá e dê uma lida, mas muita gente comentou assim, parecido com ele, né, dizendo que a minha atitude foi uma atitude de criança. Aí eu pergunto pra vocês que estão dizendo que a minha atitude foi de criança, qual seria a atitude de um adulto? O Adrian Garcia, né, um hater declarado meu aí, né, que o cara me hatia no canal e dentro do jogo, né, porque o cara nunca comentou num vídeo meu, aí quando ele comenta é pra, né, de alguma forma, ele comentou assim, como você dorme à noite sendo assim, cara? Como eu durmo à noite? Bom, isso aqui foi uma coisa que eu já respondi, tá, com os comentários, mas é bom eu ler aqui, né, porque sempre tem gente nova que chega e acaba nem vendo que eu respondi, então nem sabe que eu respondi e tudo mais, mas foi uma coisa interessante que eu não sabia, aí teve um cara que até comentou, ah, tem anos de War of Speed e não sabe, não, não sei, porque toda vez que eu quero, toda vez que eu preciso de um item e eu quero um item, eu vou direto no Mark, porque é ali, é uma coisa que foi feita na construção do jogo pro jogador usufruir, ele vai ali, consulta o mercado e lá no mercado outros jogadores conseguem vender seus itens, então é assim que eu, é assim que eu, que eu sempre, sempre comprei item, sempre comprei item, nunca comprei de jeito diferente, na verdade, quando eu comecei a jogar War of Speed, eu tive, eu tive uma experiência de trade, que essa experiência de trade me fez nunca mais comprar, que é aquela experiência que o cara vai te dar um trade e ele te engana, tá ligado? ele coloca um item que ele tem o mesmo desenho, mas é item diferente, saca? Isso foi antes de eu começar a gravar War of Speed, inclusive, isso aí foi bem antes, eu nem gravava War of Speed nessa época, inclusive foi no servidor Emerald que isso aconteceu, e pô, depois que eu percebi isso, eu falei, caraca mano, não é confiável não fazer trade, tá vendo? O cara pode ser tapeado de uma maneira tranquila, e aí depois disso eu falei, mano, só vou comprar agora pelo mercado, e quando eu vou vender também, sempre que eu quero vender algum item, eu coloco lá no mercado pelo preço e vendo, eu não fico anunciando, pá, 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 até porque pra anunciar tem um chat do comércio, e muita gente anuncia no chat global, enfim, mas a questão não é essa, a questão que realmente eu não tinha essa experiência, de tantos esses anos de jogo, eu não tinha essa experiência, com essa questão de, do cara vender coins, né, então ele comentou assim, ó, quando o cara anuncia dizendo que vende coins, ele não tá dizendo que vende coins por dinheiro, e sim que tem os coins e vende qualquer coisa da loja de MCoins, caso alguém queira algo específico da loja, entendeu? Então, só que aquela coisa, o cara tem que adivinhar, porque veja bem, porque aqui nesse vídeo, eu reportei o Backslade, que inclusive, eu já mandei uma mensagem lá pro suporte, eles já me responderam dizendo que, que tá ok, que tá tranquilo, que eles reconsideraram o report do Basque Slayer, né, que no print, o Basque Slayer, ele dizia assim, sell, aí, tanto tantos, de coins, nem lembro quanto era a quantidade, mas ele colocava lá, ele, em momento algum, no anúncio dele, falava, vendo itens da loja milagrosa por coins, ele falava, vendo, aí ele colocava a quantidade de coins que ele tava vendendo, aí quer dizer, o cara tinha que, o cara tinha que, basicamente, quem nunca comprou coins assim, teria que adivinhar, que o cara tá vendendo os itens da loja milagrosa, agora você imagina, por exemplo, um gringo, um gringo, que vê um anúncio daquele, o que o cara vai pensar, um gringo, ele vai dizer, oh, mas como assim, como que ele está vendendo, né, será que ele vai colocar, sei lá, 3 mil de coins na minha conta, será que é isso, eu compro dele, é a primeira interpretação que dá, entendeu, agora, quem já conhece, quem já comprou, ele já sabe, agora você, quando nunca tinha visto falar, a primeira vez que você viu um anúncio desse, você sabia que era assim, esse é o detalhe, entendeu, então, eu vi ali, eu falei, pô, o cara tá vendendo, como é que se vende coins, né, foi isso que ele escreveu no anúncio dele, né, vendo tanto de coins, né, ah, se ele tá vendendo itens da loja milagrosa, então ele fala, era bem mais, por exemplo, bem mais óbvio, ele falar assim, anunciar tipo assim, vendo tanto, tanto de coins, em itens da loja milagrosa, entendeu, ou então, vendo itens da loja milagrosa, porra, bem mais fácil de entender, caraca, ele tá vendendo itens da loja milagrosa, eu vou falar com ele, não, vendo tanto de coins, tá vendendo coins, né, tipo, ó, inclusive o Skid, ele explicou aqui como é que funciona, mano, o negócio dos coins é pra vender em game, com gold em game, beleza, não, é tranquilo, aí não tá infringindo a regra do jogo, não, zoado esse report aí, a cada um coin é 100 de gold, né, ele tem, ele conhece até os números, ó, é, o cara te compra um cristal de harmonia, de 39 coins, eu entendi, eu entendi como é que é, é tipo assim, vamos supor lá que eu tenho 3k de coins na minha conta, aí eu anuncio lá, tô vendendo itens da loja milagrosa, né, aí o cara, como ele deu aqui o exemplo, o cara chega pra mim e fala assim, porra, Fone, eu quero aí um cristal de harmonia, me vende aí, aí eu compro com meus coins, que eu tenho, eu compro, e eu dou pra ele, eu dou um trade pra ele o cristal, e aí em troca ele me dá a quantidade, que seria referente, aos coins que eu comprei em gold, então, aí tá ok, aí tá ok, realmente tá ok, inclusive eu acho que o Vitão aqui, ele entendeu errado, o Vitão não entende, não, Vitão, esse aqui tá certo, esse aqui não, não, esse aqui tá certo, esse aqui não, acho que o Vitão interpretou errado aqui, o Derek1p comentou, o que esse cara tem de gente, que ele baniu, tem de entrada? o Melk aqui, o Melk ele também comentou, pelo que eu vi assim galera, dos comentários aqui, parece que tem gente que nem sabe, nem sabe, o que que é proibido, o que que não é do jogo, então, há um tempo atrás eu fiz um vídeo, lendo as regras do jogo, e eu acho que vou fazer de novo o outro, parece que tem gente que nem sabe, o que que pode, o que que não pode, então o Melk ele comentou assim, ó, ué, mas o cara vende coins do mesmo jeito, na promoção de Cygnis, ele não tá vendendo coins, cara, não, os cara, os cara, os cara generaliza, velho, por exemplo, é, só, é, por exemplo, só que, como é que é? só que, bom, não entendi aqui, e compra por gold, diretamente do comprador de coins, sim, então ele não tá comprando coins, pô, ele tá comprando selo, velho, o que é proibido o Melk, o que é proibido é o seguinte, é você vender coins por dinheiro, que inclusive, eu nem sei como que faz isso, entendeu, eu nem sei como que faz isso, não sei nem se é possível, mas, às vezes eu vejo os caras no global, dizendo isso, entendeu, então, pô, é, eu não sei nem como é que faz, mas eu sei que é proibido, então, né, agora, se o cara, ele pega os coins dele, e, eu faço isso, isso não é proibido, que, onde foi que eu disse que isso é proibido, isso não é proibido, pô, você pega, você compra itens da loja milagrosa, na loja milagrosa, e revende no mercado, normal, onde foi que eu disse que isso é proibido, tá ligado, é que o pessoal, eles já vêm com a linguagem pronta de coins, que coins é a mesma coisa que itens de coins, eu já falei, quando fala coins, o que eu entendo por coins é a moeda milagrosa, a moeda milagrosa, como é que você adquire ela no jogo, a moeda milagrosa, da loja milagrosa, dinheiro, você coloca lá, duzentos, trezentos reais, mil reais, aí você adquire a loja milagrosa, a moeda milagrosa, aliás, aí com a moeda milagrosa, você compra os itens da loja milagrosa, e revende ele, por gold dentro do jogo, aí é ok, aí é ok, entendeu, é isso, é isso, entendeu, agora eu não entendo, porque a galera fala coins, 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 entendeu, ah, tô comprando coins, não, você não tá comprando coins, você tá comprando o item do jogo, entendeu, se diz que compra coins, é tipo, o Breno Lima comentou, por isso tu elou até hoje, ó, ó, ó que eu falei, ó, o Lucas aqui, ele comentou, não pode vender coins, ué, não entendi, tá vendo, quer dizer, provavelmente ele entende por coins, item de moeda milagrosa, vai ser já uma interpretação já errada, velho, como eu falei, uma coisa é a moeda milagrosa, outra coisa são os itens da moeda milagrosa, se eu chego e eu digo, tô vendendo moeda milagrosa, eu tô vendendo os itens da moeda milagrosa, né, tipo, tu tá entendendo, enfim, aí eu expliquei aqui pra ele, enfim, o Jefferson Ramos comentou, vai caçar o que fazer, mano, duvido, se você nunca comprou gold alguma vez no jogo, não, inclusive, isso é um comentário até curioso dele, porque, será que eu sou o único, velho, será que eu sou o único jogador que nunca comprou, é, 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 como é que é, como é que ele, é, será que, será que eu sou o único jogador que nunca comprou gold, gold no jogo por dinheiro? Será mesmo? Cara, porque, tipo assim, eu jogo o Aspiro Online desde 2012, e eu nunca, nem na, nem na vez que eu vendi, porque eu, eu fui punido porque eu vendi, né, porque eu anunciava o site, que vendia, é, ouro, né, por dinheiro, nem nessa vez que eu tava anunciando, eu não comprei nenhuma vez, nunca, nunca, eu nunca comprei gold no jogo, ah, compra aqui, sei lá, 500k por tantos reais, nunca, e tô jogando o jogo de boa, tô com o meu personagem lá, mediano, meu personagem não é, né, porra, o personagem mais forte do jogo, mas consigo jogar com ele de boa, fazer as coisas de boa, por que que, por que que, é difícil assim, pra o cara jogar assim, sem, sem, sem comprar gold? O Caio, ele comentou aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui no comentário do Caio, que cara amargurado, só porque ele foi vítima de um cara mal intencionado, que agiu de má fé, e a empresa, e a empresa que não tirou o ban, de uma coisa que ele fez no passado, por erro deles em si, ele vem querendo, e ele, ele vem querendo vingança, um inscrito, Hunter Torto, o WS Game, respondeu, cara, de boa, velho, de boa, não é como se a comunidade WS fosse, uma comunidade que, né, me faz aqui do YouTube, alguém, é, que vive disso, então, tá de boa, eu quero ver você ser menos um inscrito, e parar de assistir meus vídeos, tem muita gente com raiva, muita gente aí me criticando, mas, é aquela coisa, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô fazendo tudo, que eu posso, que o jogo me permite fazer, tá ligado? Assim como eu posso denunciar, os jogadores que estão anunciando no global, qualquer outro pode fazer isso também, então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, vou trazer um vídeo, é, lendo, as regras do jogo, já que tem tanta gente desinformada, assim, beleza? E, e é isso, a gente se vê, numa próxima, link aqui na descrição, das minhas outras redes sociais, dos meus outros canais, beleza? Valeu, falou, fui! E aí,